Olá meus amigos, muito bom dia, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal E eu sou o tio Ed Bom, o Pedro pediu pra dar um salve pra ele, certo? Mundo do Pedro, um salve pra você meu amiguinho Deus abençoe, certo? Tamo junto E no vídeo de hoje Nós iremos aí fazer a colheita Do Alface, beleza? Então vamos lá, olha só meus amigos Olha como é que ele está Olha que maravilha Então hoje eu vou arrancar esse pé, certo? Eu já ensinei pra vocês no outro vídeo que pode também ser retirado as folhas, certo? Tem aí no canal, é só dar uma olhada Na outra colheita que nós fizemos, beleza? Então vai tirar e vem tranquilo Você vai puxar ele assim, ó Tirar um pouco da terra Que fica ali nas raízes dele, certo? E olha só que maravilha Que Deus abençoe, olha só Tá muito linda a nossa horta E aí meus amigos, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários aí Quero ver a opinião de cada um de vocês Maravilha, né? Muito lindo Olha só E aqui eu posso colocar outra muda pequena no lugar, certo? Porque quando eu colher as outras, aquela lá já vai estar quase no ponto de colher Ou ela vai estar bem grande, beleza? Esse outro aqui também eu acho que eu vou tirar ele Vocês vem puxando bem devagar assim, ó Fica até você tira ela E olha só que maravilha Coisa linda, né? Que Deus abençoe Bom Geralmente eu faço assim Eu colho Uma fileira primeiro, certo? Depois eu venho E planto novas mudas ali Por quê? Quando eu for colhendo as outras Igual eu falei com vocês Aquela de lá vai estar crescendo E quando Eu chegar a colher ela Chegar No ponto dela ali Ela já vai estar bem grande ali Beleza? Então é bem tranquilo Geralmente A gente faz assim Vai colhendo Depois planta outras mudas novas no local Para a gente sempre ter alface na horta Certo? Então essa aí fica a dica aí O canal aí pro pessoal, certo? Que não retira tudo, certo? Tem muita gente aí que Ah, vou colher tudo Não Vocês não colhem tudo não Pra quem mora em casa aí Né? Que quer ter uma hortinha Vocês Colhem um pouco Depois vocês vão plantando Porque sempre tem Sempre vai renovando ali A horta no caso Beleza? Olha aí que coisa linda E esse espaço aí Eu vou plantar outra coisa Eu devo plantar aí Mais Alface Ou então Manjericão É Planta peixinho Eu vou ver O que eu vou plantar aí Mas aí eu falo com vocês Beleza? Meus amigos Então isso aí Foi mais um vídeo No canal Olha só aí As couve Lembram dela? Mudinha que nós fizemos Espero ter gostado do vídeo Quem gostou Dá um like Se puder Compartilha Se inscreva no canal Caso não for inscrito E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um enorme abraço a todos Tchau